Esse podcast é uma proposta da disciplina de História da América Independente, ministrada pelo professor Tito Flávio Bellini, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, sobre a Revolução Mexicana. A introdução e a cronologia da Revolução será feita por mim, Antônio Manuel Moreira Campos, e a conclusão por Daniel Eugênio Ramos. A apresentação do livro traz um processo de produção de textos, como eles foram divididos e quais as principais teorias sobre a Revolução Mexicana serão abordadas e que efeito essas teorias tiveram no percurso da história do México. Para fazer essa análise da Revolução Mexicana, foi utilizado o livro Revolução Mexicana, Antecedentes, Desenvolvimentos e Consequências, de Rodolfo Borges Bustos e Rafael Alarcón Medina, Marco Antônio Basílio Lhosa. Nesse prefácio, no primeiro capítulo, Rodolfo Borges Bustos faz uma preliminada antes da Revolução, que a independência do México foi mais uma revolução política do que uma econômica e social. Os dois partidos que faziam as oposições, liberal e conservador, na verdade, não fizeram nenhuma mudança estrutural em relação aos domínios do poder. Os pobres continuaram em seus lugares de subserviência, enquanto os partidos disputavam a hegemonia do poder. A disputa maior se deu entre os peninsulares e os crioulos, que detinham os meios de produção do México. Os peninsulares eram os espanhóis, originais, enquanto os crioulos eram os descendentes dos espanhóis. E do início de sua independência, de 1810 a 1876, houve várias revoltas no México. Apenas nos primeiros 30 anos, teve mais de 48 governos diferentes. Os pobres, nesse período, se sobrelevaram, reivindicando também seus interesses, sem contar as guerras entre casas e a formação de bandos que viviam de assaltos e brigas entre fazendeiros e trabalhadores. E essas revoltas levaram o México a ceder espaço físico de suas terras aos Estados Unidos, com o intuito de amenizar essas revoltas. Então cedeu às cidades do México, do Texas, Alta Califórnia e Mesila. Na verdade, é o Novo México, né? E que foi incorporado aos Estados Unidos da América. Independência do México foi decretada formalmente em 1824, com aprovação da nova Constituição. Com a reeleição de Benito de Juarez, em 1871, houve uma revolta liderada por Porfírio Dias, que apesar de ter lutado várias batalhas ao lado dos liberais, se sobrelevaram contra a reeleição. Mas ela foi reprimida. Juarez adoece e não consegue terminar o seu mandato. E quem assume é Sebastián Lerdo Detejada, que era presidente da Suprema Corte de Justiça Mexicana. E imediatamente convoca novas eleições e é eleito o Novo Presidente do México. Mas em 1876 é novamente reeleito presidente. Porfírio Dias levanta a bandeira da não reeleição. Desta vez, ele logra êxito, porque na primeira tentativa ele não conseguiu fazer isso. Ele destitui Sebastián, que fogem para os Estados Unidos. Dias convoca novas eleições e torna-se presidente em 1877. Começa a governar o México, fica no cargo por 31 anos, como um verdadeiro imperador, exercendo um poder centralizador e com fortes repressões. E esse período ficou conhecido como Porfiriato, provocando danos ao povo e uma forte tensão entre os liberais burgueses do Partido Liberal com os grandes protestos, o que vai desencadear na Revolução Mexicana. Para manter-se no poder, Porfírio apoiou-se no centralismo máximo. Indicava todos os membros do seu gabinete do primeiro e segundo escalão, além de contar com a confiança de deputados e senadores, e esses tinham toda a liberdade para atuar em suas jurisdições, sem nenhuma interferência do Estado, desde que continuassem a apoiar o presidente. Embora Dias exercesse todo tipo de violência contra os trabalhadores, tanto no campo como na cidade, os movimentos de rebelião contra o governo ditador não se deixavam intimidar. Sempre que havia greves, os donos das empresas recorriam aos governos locais. Esses, por sua vez, pediam ajuda ao governo central, que enviava o exército e toda a força repressora para acabar com esses movimentos. Durante o Porfiriato, houve inúmeras revoltas, todas contidas com extrema violência, prendendo e matando seus líderes. Mas isso não foi suficiente para intimidar as organizações que lutavam por direitos. Essas revoltas contribuíram para aumentar a ansiedade por uma revolução que tirasse Porfírio Dias do poder. No segundo capítulo do livro, nós vamos falar da cronologia da revolução, onde foi elaborada pelo Rafael Alarcon Medina. Em 1910, a incipiente burguesia mexicana liderada pelo pecuarista liberal Francisco Inácio Madeiro, com o objetivo de evitar a reeleição de Dias, exige que os votos fossem respeitados. Madeiro era candidato a presidente, mas, com as fraudes nas eleições, houve uma revolta, dando início à Revolução Mexicana. Madeiro lança o plano de São Luís de Potosí, em que convoca o povo a pegarem armas para combater a ditadura de Dias. Mas, antes disso, já havia vários povoados que estavam se organizando para a Revolução. No sul do México, no estado de Morelos, estava o grupo liderado por Emiliano Zapata e Torres Burgos, este membro do partido de Madeiro. Ao norte estava Panteovila, no nordeste do país, Pascoal Orozco. O contexto da Revolução se deu pela falta de palavra de Porfírio Dias, que havia declarado não concorrer às eleições em 1910, que, no entanto, além de concorrer, também fraudou as eleições. Em 1910, Madeiro já havia fundado o Clube Central Antireleição, usando os ideais dos irmãos Magonhos e a publicidade do jornal Regeneração, vindo a ser candidato de oposição a Dias. Madeiro foi abraçado pelas classes sociais burguesas, que queriam uma mudança de um poder, mas não de privilégios, ao contrário dos outros revolucionários, como Emiliano Zapata e Panteovila, que tinham como objetivo uma reestruturação geral do sistema de governo, até então exercido pelo Dias. Em 1910, ocorreram as eleições e Dias conseguiu ser reeleito, mais uma vez fraudando as eleições. Isso provocou a ira do povo. Madeiro fugiu para os Estados Unidos para não ser assassinado. Em 5 de outubro de 1910, institui-se o Plano de São Luís de Potosí, em que convoca o povo a pegar nas armas para depor o Porfírio Dias. Portanto, em 20 de novembro de 1910, a partir das 6 horas da tarde em diante, é considerado o início da Revolução Mexicana. Os primeiros levantes ocorreram em Chihuahua, em consonância com o governador Abraham Gonzalez, aliado de Madeiro. Em 21 de maio de 1911, Dias renuncia à presidência e se exila na França, interrompendo temporariamente os conflitos bélicos. Nas novas eleições, que se realizaram em 1 de outubro de 1911, Madeiro foi o vitorioso, com 98% dos votos. Seu vice-presidente foi José Maria Pino Soares. Como já citado anteriormente, a política de Madeiro, na verdade, não se diferenciava do ditador Dias, mesmo dando a entender que faria um esforço para equiparar os salários dos funcionários das fábricas, em relação aos funcionários estrangeiros. Na prática, nada foi feito. Madeiro foi morto por Vitoriano Huerta, sob a alegação de retorno à legalidade, em que Huerta alegava que o plano de São Luís de Potosí foi uma surreição contra a ordem estabelecida. No entanto, esse mesmo Huerta não via ilegalidade nas fraudes manobradas nas eleições em que Dias participou. A luta de Emiliano Zapata tem origem no estado de Morelos, um importante estado desse período. Era considerada a terceira região açucareira do mundo. O Exército Libertador do Sul, liderado por Zapata, tinha como conselheiro o professor rural Otílio Mantano. A luta de Emiliano Zapata já fazia parte do movimento anti-reeleição. Após a morte de Torres Burgos, que era aliado de Madeiro, faz com que uma junta de rebeldes nomeasse Zapata como sucessor de Burgos, rompendo de vez com os movimentos do sul com o comando central que estava subordinado a Madeiro. O Exército de Zapata era composto por camponeses indígenas sem terras, dos quais uma parte era assalariados, dos engenhos e das fazendas. Camponeses sem terras ou proletários camponeses que saíam da cidade para trabalhar na indústria açucareira. O Exército de Zapata não tinha como objetivo a centralidade do poder na figura de um representante. Então o plano de Ayala foi um plano verdadeiramente revolucionário, pois instituía a quebra do modelo institucional que orientava o país, colocando os camponeses e os indígenas como protagonistas da revolução. Vale ressaltar que esse plano, embora fosse apenas para atender a região sul, por muito tempo, mesmo após a morte de Zapata, ele serviu de base para as lutas camponesas. Em fevereiro de 1913, Vitoriano Erta derruba o governo de Madeiro, assassinando ele e seu vice, Pino Soares. Em 26 de março de 1913, Vitoriano Carranza, governador do estado de Coaíla, institui o plano de Guadalupe, propondo um levante nacional armado contra o Erta, que havia dado um golpe de estado e assumido inconstitucionalmente o governo. Nenhum dos três governos recentes, Dias, Madeiro e o Erta, tinham em suas políticas questões voltadas para as classes menos favorecidas. Todos tinham como objetivo proteger apenas a burguesia do país. Ao norte do país, havia dois grupos de revolucionários, um encabeçado por Panteovila, que era um grupo social e culturalmente muito heterogêneo e irregular, totalmente oposto aos grupos do sul. O outro grupo aliado aos madeiristas, que defendia a propriedade, conhecido como os constitucionalistas. Os constitucionalistas foram as forças revolucionárias que se formaram ao norte do país, encabeçado por Venustiano Carranza, e que após a morte de Madeiro, organizou um movimento para combater Vitoriano o Erta. Somando-se a esses constitucionalistas, o exército de Vila. Carranza não tinha a menor simpatia com os movimentos operários e camponeses. Em suas reformas, as reivindicações sociais desses grupos não constavam em seus planos, pois o próprio Carranza era um grande latifundiário. Um fator que, de certa forma, inviabilizou a Revolução foi a artimanha realizada por Carranza, que conseguiu unir os operários contra os camponeses, justificando o motivo dos desempregos e a falta de melhoria na qualidade de vida dos operários. E que essa qualidade devia-se ao fato dos revolucionários camponeses invadirem e destruírem os maquinários das fábricas, deixando-os operários em situação difícil. Em 1914, Vila rompe em definitivo com Carranza, assemelhando suas reivindicações aos camponeses zapatistas. Na Convenção de Águas Calientes, as frentes revolucionárias que lá se encontravam tinham como foco principal cessar o derramamento de sangue. Enquanto a luta no norte, encabeçada por Vila e no sul por Zapata, tinha como objetivo a reforma agrária, ou seja, dividir as terras que haviam sido espoliadas pelos latifundiários, o projeto de reforma de Carranza não contemplava essas divisões de terras, rivalizando-se com os grupos revolucionários do norte e do sul. Mas o que levou ao fracasso da Revolução foi o regionalismo em que as frentes vilistas e zapatistas lutaram. Tanto Vila quanto Zapata não tinham em sua visão de domínio nacional. Suas lutas eram travadas apenas em âmbito local e regional. Zapata lutava pelos povos de Morelos no estado do sul e Vila pelos rancheiros no estado do norte. A comuna de Morelos ganha força na convenção de Querétaro, quando do seu retorno Manuel Palafox é designado como secretário da Agricultura do estado de Morelos e desenvolve a mais radical lei agrária da Revolução, promulgada em 28 de outubro de 1915, usando o plano de Ayala. Mesmo com o cergo feito aos revolucionários do sul, jovens agrônomos se voluntariaram para ajudar a demarcação das terras em que eram expropriadas pelo exército revolucionário zapatista. Antes da morte de Zapata, ele presenciou no seio da sua revolução traições entre seus homens, principalmente alguns de seus comandantes. Com promessas de recompensa de perdão e terras, passaram para o lado carranzista. Outros de seus homens de confiança, como Judardo Mangana e Dias Souto e Gama, pedem que ele se retire da vida pública. No entanto, o que realmente levou à morte foi a sua confiança, algo que ele nunca teve durante as suas batalhas, ainda mais em seus inimigos. Quando soube da insubordinação de Jesus Guajardo, que pertencia ao exército de Carranza, pensando em tirar vantagem de sua aliança militar, convida-se para juntar aos seus homens. Sua carta enviada a Guajardo é interceptada por Pablo Gonzalez, que era então comandante de guerra que estava naquela região de Morelos. Planeja junto com Guajardo a morte de Zapata. Apesar das advertências de seus homens, Zapata aceita o convite para conversar com Guajardo. Em 10 de abril de 1919, ao chegar na porta da casa de Guajardo, houve-se o toque do clarim por três vezes. Antes que pudessem sacar as armas, Zapata e seus homens foram fuzilados. Com a morte de Zapata, morre também a Revolução, aquela que talvez tenha sido a maior revolução de todos os tempos no México. Uma revolução voltada, não para o poder central, mas para aqueles que estavam submissos sem direitos, que por um tempo sentiam-se representados em seus direitos à terra. Em 1920, Vila compromete-se também a entregar as armas e abandonar a guerrilha. Em 28 de julho de 1923, Ponteo Vila também é assassinado, dando fim ao ciclo da Revolução Mexicana. As consequências da Revolução Mexicana A Revolução Mexicana foi muito importante, levando movimentos sociais armados a deter com as forças do Estado, porém, se alinhando muitas das vezes com as forças militares. O que aconteceu foi o desaparecimento do Estado liberal oligárquico para o Estado burguês, também chamado de revolucionário. Mesmo havendo essa mudança de poder, as elites ainda não tinham muito poder no Estado revolucionário, o que determina que a Revolução Mexicana foi uma revolução burguesa. naturalmente foi um conflito entre burguesia ascendente e latifundiários. Houve determinados donos de terra de que não conseguiriam se modernizar numa economia industrializada de capital. Dessa forma, a Constituição nascida em 1917 é, por assim dizer, uma Constituição burguesa. Vários foram os militares que se tornaram latifundiários e também não conseguiram modernizar sua produção. A Revolução não pode ter sido considerada bonapartista, mas foi com certeza influenciada por ele. Entretanto, mesmo com a Revolução, muitos grupos latifundiários continuaram com seus privilégios. Em 1914, houve a destruição do aparelho repressivo do Estado por vários grupos diferentes reunidos numa batalha em que o Estado perdeu. Dada a Revolução, o Estado fez várias alianças com movimentos sociais para se manter no poder. Isso foi um período de 1919 até 1940, onde as lideranças políticas tentaram de toda forma manter uma harmonização entre os grupos sociais. Esse período foi bem parecido com a Era Vargas, no Brasil, onde vários direitos trabalhistas começaram a vigorar. Dessa forma, foi construída uma amálgama de grupos onde se estabeleciam que estavam a interesse dos mexicanos. Foi um tempo de passividade, tendo rompido apenas nos anos 80. Ainda dessa forma, foi um grupo bem específico que comandou o país no pós-revolução. Foi um engano dizer-se um grupo neutro que conseguiria dar fim às contradições sociais. O objetivo do processo pós-revolucionário acabou, por fim, ser um objetivo do sistema capitalista de acumulação. Não podemos dizer que foi um movimento populista por vários motivos, mas em certo momento houve sim uma certa concessão de benefícios e economia estabilizada. Nem a elite, nem os proletários conseguiram de fato se manter no poder, dando espaço a uma terceira força que foi o grupo político-militar. Podemos dizer também que com a revolução deram espaço ao movimento presidencialista que era o chefe das forças armadas. Foi essa a forma como saíram dos antigos regimes. Agora, para finalizar, fica a pergunta. Houve justiça na Revolução Mexicana? Aqui quem está falando, Daniel, do grupo Revolução Mexicana. Revolução Mexicana.